Ela acha que tudo o que ele pode fazer, ela fará mil vezes melhor. Ela gosta de fazer as suas próprias escolhas. Ela não quer mandar em tudo, ela só quer dar a última palavra. Ela sabe onde quer chegar e não deixará que nada e nem ninguém atrapalhe. Ela adora se entregar à sua profissão, vencer e desfrutar tudo o que o sucesso proporciona. Ela é do tipo que se irrita fácil, mas também esquece a discussão num piscar de olhos. Pode ser complicado suportar seu gênio forte, mas a sua energia, o seu otimismo e sua fé no futuro podem ser compensadores. O seu lema é viver a vida, mas vivê-la ao máximo. Ela é um mulherão da... Ela é de Ares. Ares.